Olá libeloita! Estamos aqui hoje no nosso momento do The Root Café, aquele momento de bater um papo descontraído com pessoas que gostam de cultura e obviamente a cultura que está no nosso prato da vez e na nossa xícara é a cultura eu tô brasileira. E por isso, vamos conversar com pessoas que têm um diferencial nesta área. E eu gostaria de destacar aqui uma pessoa que não só trabalha na parte da cultura, como também na parte pública, trabalhando junto com a Câmara de Vereadores, que é o nosso caríssimo Felipe Cohn-Brown. Boa tarde, boa noite, bom dia, Felipe! Então, bom dia, boa tarde, boa noite a você, Denis, a Lise e o Thomas e a todas as pessoas que acompanham essa live, esse momento de trocas, desse compartilhamento sobre história hoje e sobre cultura, memória e tudo mais. Primeira pergunta que eu acho que dá um entróito para quem não está nos conhecendo, é que muitas pessoas não lhe conhecem porque são muitas vezes da região norte, do São Paulo, da Minas, que tem muitos descendentes de Alemanha, né? Felipe, como é que foi o teu primeiro contato com a cultura teutobrasileira, com a cultura alemã? Ah, eu penso que já tive desde os meus primeiros dias de vida, né? Porque mesmo que eu nasci numa cidade grande, como é a cidade de Novo Hamburgo, nós somos 248 mil habitantes aqui na nossa cidade, e não havia mais tanto essa cultura teutobrasileira, mas, ao mesmo tempo, ainda havia. Então, meus pais falam alemão, meus avós falavam alemão, ainda conheci uma bisavó que faleceu em 1995 e que não falava uma única palavra em português. Então, claro, não é uma cultura alemã e não é também genuinamente brasileira, né? Então, essa troca ou essa cultura teutobrasileira que eu vivi no dia a dia, né? E, por exemplo, mesmo que tinha nascido numa cidade grande, meus avós eram todos naturais de cidades do interior e de cidades onde a cultura alemã era e é muito significativa, ou essa cultura teutobrasileira, né? Então, por exemplo, meus avós, eles eram originários de dois irmãos, Bom Princípio, Picada Café e Nova Petrópolis. Então, eu ia muito a esses municípios e porque tinha muitos parentes vivendo no interior e mais ao interior mesmo, assim, vamos dizer, o que a gente ainda pode chamar um pouco de colônia, né? Por exemplo, no interior de Nova Petrópolis, no interior de Santa Maria do Herval, Bom Princípio, arredores. Então, era questão do dialeto, era questão de comidas, assim, que se aproximam um pouco e era sempre ouvir, né? E, felizmente, pela minha avó paterna, eu ouvia muito sobre os meus bisavós, meus trisavós e com 14 anos eu iniciei esse trabalho de pesquisa em busca das minhas raízes, buscando fotografias antigas, genealogia, buscando mais para trás e realmente descobrindo bastante coisa, por encontrar ainda pessoas guardiãs de interessantes e relevantes acervos documentais, fotográficos, bibliográficos, né? Dessas famílias, dessas comunidades aí, né? No nosso entorno, né? Então, já são 18 anos de pesquisas, agora dentro de um mês o próximo livro, são 20 livros publicados com esse próximo e, sobretudo, um trabalho em busca de genealogia, documentos e fotos antigas, né? E 40 mil fotos antigas de imigrantes alemães e descendentes. Sim, bastante. Eu iniciei com 14 e com 21 publiquei meu primeiro livro, né? Hoje são... Hoje eu estou com 32 anos. A produção foi volupiosa, veríamos o termo assim, né? E o teu primeiro livro, ele já tratava da temática da imigração alemã, correto? Sim, de forma mais, digamos assim, ampla, né? E depois eu comecei alguns temas pontuais, alguns capítulos pontuais da história, genealogia de uma família, sobre como os alemães tratavam a morte e o luto, tanto um pouco os alemães mesmo, né? Quando a gente fala da Alemanha, e tanto os seus descendentes, conseguir fotografias, documentos, né? E, claro, outros capítulos que ainda... E também fui, por um lado, descrever a história desses municípios. Então, escrevi Bom Princípio, São José do Hortêncio, Linha Nova, Dois Irmãos, Tupandi, Novo Hamburgo, um pouco também desse histórico dessas comunidades fundadas estritamente por alemães aqui no sul do Brasil. Você escrevia sempre sobre os pontos que te interessavam pessoalmente, ou você escreve também porque alguém te engaja com isso? Sim, depois também teve um pouco isso, Lise, teve um pouco isso, né? Por exemplo, a história de um outro município, houve um pedido, né? Houve, assim, pessoas que solicitaram que fosse escrito a história da sua comunidade. Mas, depois, um livro que eu publiquei ano passado, A História da Congregação das Irmãs de Santa Catarina, que é uma congregação fundada em Brownsberg, hoje é Branievo, né? Antiga Prússia Oriental, naquela região do Ermland, hoje Polônia, né? Aí também houve uma solicitação mesmo da Congregação das Irmãs, e mesmo que a gente sabe que o centro delas hoje é Roma e Berlim, mas elas têm obras sociais em vários lugares, né? E aqui no sul já havia uma irmã, que inclusive é minha conterrânea, mas já tinha morado quase toda a vida dela, ela saiu muito jovem aqui de Novo Hamburgo, e ela foi para São Paulo, e lá ela escreveu a história da congregação na província de Petrópolis, né? Que engloba, então, Rio de Janeiro e São Paulo. E aí eu, com uma irmã aqui, irmã Armella Roder, nós publicamos a história da Congregação das Irmãs aqui no sul, né? Pegando todas as obras do Rio Grande do Sul, a maioria também em regiões de colonização alemã. Uma questão que é bem interessante, quando a gente fala, geralmente, do tema imigração alemã, oferece palestras no Brasil sobre o tema, geralmente nós temos uma aceitação muito grande de um público que tem mais experiência, né? Ou para ver os que estão na terceira idade, ou até que já chegaram na quarta, né? Sim, sim. A gente vê que realmente um discurso que é muito tradicional é aquela história de que os mais jovens não mantêm a tradição alemã, não mantêm a sua história. Tu foste, como eu mesmo disse, muito jovem, um jovem escritor, 21 anos, né? E eu me lembro de toda a repercussão que foi do teu trabalho sendo lançado com a tua tenridade, né? Como é que tu viu, assim, a partir do que tu lançaste, a reação do público? O público mais idoso foi que te acolheu ou vamos dizer que também teve um público mais jovem que te acompanhou? Eu diria que no início houve um público mais idoso, houve pessoas que emprestaram material, contaram histórias, né? Emprestaram fotos, né? E o Thomas está participando já também, né? Muito bom. O Thomas é imprevisível, é? Sim, sim. E isso é bom, é uma criança, é a continuidade, né? Da história e da família. E ali, ó, está ali ele de novo, bonitão. E aí, no decorrer das publicações e desse trabalho mesmo, da repercussão desse trabalho, posso dizer que houve uma crescente procura de jovens também pelo meu trabalho, né? Porque isso é bacana. Hoje em dia nós temos algumas questões que não havia antigamente, né? Uma situação um pouco melhor financeira das famílias, um acesso maior à área cultural, né? A internet estreitando laços, programas genealógicos que facilitam muito, né? Então, tudo isso aproximou mais, né? E por isso eu vejo que tem mais jovens interessados. Mas você tocou num tema muito importante, quando às vezes as pessoas dizem, principalmente as pessoas mais velhas, ah, mas eles são jovens, eles não se interessam. Mas num grupo de genealogia, certa vez eu perguntei assim, tá, mas quem de vocês... Eu era o mais novo lá, o grupo todo tinha 50 anos pra cima, né? Eu disse assim, quem de vocês, antes dos 40 anos, teve esse interesse pela história da família de vocês, pela genealogia, pelas fotos? E era unânime entre eles. Não, eu comecei com 45, eu comecei com 48, eu comecei com 55, eu comecei com 60. Então, eu vejo que isso é algo normal, natural do ser humano. Ele começa a se interessar mais pela sua história, conforme vai avançando a sua vida, a sua trajetória de vida. Por isso que eu acredito que muitos que hoje não se interessam, vão se interessar. Ao mesmo tempo, eu vejo muitos jovens se interessando. Mas aí eu penso que nós também temos que, como aproximar essa cultura dos jovens? Quer dizer, o que nós podemos escrever, de que forma escrever, de que forma publicar, de que forma colocar esse material. E aí a internet tem sido uma aliada nisso, com certeza. O que a gente está observando aqui na Alemanha, pelo menos, e eu posso dizer, eu estou aqui recentemente, um ano e meio de Alemanha. O que a gente observa muito é que, aliado a todo projeto de memória, está uma ação de educação patrimonial que é bem ampla. Amplo que eu digo é com material visual, com vídeos, vídeos didáticos, em que a criança se interesse. Não é aquele vídeo que é feito para fazer de conta que foi feito algo decente. E que a gente passa a ver como a criança começa a gostar, porque tem algo que faz ela se identificar. Exemplo de livros. Nós temos um conjunto de livros que são muito bonitos, muito ilustrados, como ilustração feita para a criança. Nós temos também muita produção de parques temáticos nas cidades, onde as crianças vão ter contato com a história. A história da Alemanha em si, como também de todo um conjunto da história universal. Exemplo de história grega, história romana. Tu tem museus interativos divertidos. A céu aberto. A céu aberto. Parquinhos temáticos. Playgrounds, que já era o termo norte-americano. O tema daquele lugar, daquela história. A gente não vê isso no Brasil e muita gente espera que as crianças do nada tenham esse interesse pela imigração. Tu, que também faz parte da vereança de Novo Hamburgo, como é que tu vê essas ações público-privadas, vamos dizer assim, porque muitas vezes não são só das prefeituras o papel, para aproximar a população, principalmente a mais jovem, desta memória coletiva, desta ação da história dos municípios? É, nós, eu na Câmara, especialmente, tive a oportunidade, a felicidade, em 2018, de ser presidente da Câmara aqui da nossa cidade, e eu busquei muito fomentar, através de palestras, atividades, seminários, cedência do espaço da Câmara, para isto, para realizações de atividades culturais, para exposições, mas eu penso que vai muito de quem está à frente, por exemplo, isso eu vi, eu procurei fazer, mas eu não vi em todos os entes, eu vi pouco do Poder Executivo, da Prefeitura de Novo Hamburgo, eu vi pouco, em outros períodos também, de quem estava à frente da nossa Câmara, então, isso tem que ser uma iniciativa constante, mas é difícil que seja constante, no momento em que não se trabalha, ou pouco se trabalha isso, porque isso também não foi ensinado para muitos que estão, e que são adultos hoje. Então, por exemplo, eu tento promover, naturalmente, como um representante da nossa comunidade no poder público, em que pese que nós, no Legislativo, não temos como executar muitas coisas, não temos só como fiscalizar projetos de lei, mas com isso a gente também consegue, e ao mesmo tempo, como, digamos, um jovem entusiasta dessa história, escritor, palestrante, tento também promover, que até pode ser, ah, individual ou pontual, mas assim, por exemplo, aqui em Novo Hamburgo, em oito anos, eu já fiz palestras para mais de 16 mil alunos, da nossa rede, tanto municipal, quanto estadual, quanto particular, porque Novo Hamburgo é uma cidade que tem um número significativo de escolas, né, mesmo sendo uma cidade grande, não é comum uma cidade de 248 mil habitantes ter 86 escolas municipais, fora as estaduais e particulares, a gente passa, assim, tranquilo, de 110, 110 escolas, né, então, geralmente, esse número de escolas, existe em cidades muito maiores do que a nossa, como Porto Alegre, né, às vezes como Caxias, porque aqui existe uma distribuição melhor, digamos, aqui são menos alunos por escola, né, o que aproxima até mais, diferente de cidades maiores, então, ou maiores do que a nossa. Do poder privado, eu vejo também iniciativas, às vezes, pontuais, né, que são importantes, mas, assim, eu acredito que nós precisaríamos ter um pouco mais, né, por isso esse debate, ele tem que ser constantemente realizado, né, porque, como você disse, e a gente também sabe, nem tudo que existe na Alemanha, por maior que seja, por melhor que seja, nem tudo é o poder público, muitas vezes é o próprio poder privado, né, que vai, e o poder público dá suporte, o divulga, mas, assim, o quanto é importante ter instituições, entidades, né, que tenham essa, essa preservação dessa memória, dessa identidade, né, cultural, de um grupo, de uma região. Me parece, obviamente, a gente não está fazendo uma apologia que a Alemanha é melhor ou pior, não me cabe a isso, né, mas a gente vê por que motivos que algumas iniciativas são tomadas, e que resultado essas iniciativas dão, né, a gente vê que, infelizmente, no nosso segmento, na questão da memória dessa ascendência teutobrasileira, dessa ascendência alemã, há poucas ações efetivas para crianças. Claro, há pessoas, pontualmente, que fazem um trabalho muito legal, mas, se tu pode dizer assim, faz um olhar geral, dizer, não, tem isto, 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 é muito difícil, eu queria só mostrar rapidamente um trabalho que eu acho meritoso, que vale a pena destacar, a história dos, dos suábios, do Donal, e isso, dos suábios, isso, da região de Donal, isso é no Paraná, né, isso é um pessoal do Paraná, entre rios, entre rios, né, Guarapuaba, e eles me mandaram, mas isso é fantástico, muito legal, que é uma história que conta a história da cidade, das pessoas, e da imigração dos suábios, né, dos donos, o suábio, isso é pontual, foi feito por eles, por uma associação, né, que está ligada com recursos, ligada à cooperativa agrícola da região, né, mas tu não vê isso mais longe, sair do papel, e aí nós temos, na região do Vale do Sino, vamos pegar aí São Leopoldo, especificamente, que é o beiro da imigração alemã, é vizinha de Novo Mundo, né, tu tem o espaço da Casa do Imigrante, o museu, o Visconde de São Leopoldo, as praças, não ou só a, mas as praças, ligadas a uma data comemorativa da imigração alemã, a mais famosa é a do centenário da imigração alemã, e essas praças não tem nenhum apego, a população não tem apego desses lugares, né, então é um lugar de memória que literalmente as pessoas perguntam, ainda mais agora em época de pandemia, né, por que eu vou investir na manutenção desse espaço, que não me significa nada, se está faltando hospitais, está faltando escola, está faltando, sempre falta outra coisa, e a população não tem pena alguma que isso caia, né, a Casa do Imigrante despencou, né, e literalmente a população não entrou em um apego emocional, né. Sim. Eu penso que um pouco porque isso se desenraizou, né, ou porque quem tinha essa raiz já não está mais entre nós fisicamente, né, então assim, a gente teve essa dificuldade, que são vários fatores aqui no Brasil, é um tema bem amplo, mas muito interessante de se debater, né, de uma sociedade que sempre investiu pouco em educação, formação cultural, preservação de espaços, né, memória e identidade. Então, é mais difícil do que manter, é você recriar isso, quando isso já se perdeu, né, porque também os antigos, e essa sempre é a dificuldade, né, como fazer esse link entre o que é antigo, que é importante se preservar, mas trazer de forma didática, levar para as crianças, né, levar para os jovens. Eu tento, por exemplo, aqui em Novo Hamburgo, eu coloquei o livro em PDF, em DVD, com as fotografias, explico, utilizo bastante a imagem, porque dependendo do público, você tem que utilizar mais a imagem, ou depois, dependendo do público, você tem que usar mais a história mesmo, o conteúdo, né, aí você tem que cuidar de que forma, explicar, né, colocar. Eu, eu, só me preocupo um pouco, no sentido, mais, assim, realmente, quando a população, meio que, não tem mais apreço para esses espaços, né, como a gente vê muito, assim, hoje, na questão da Casa da Feitoria, ou de outros espaços públicos, né, porque, como eu disse, eu acho mais difícil você reverter, é bom quando ainda tem alguma, por isso aí também, quem está à frente tem que, tem que sempre pensar iniciativas, como eu disse, assim, ou didáticas, né, ou essa que você me trouxe, nos trouxe, é bem interessante, de uma, de uma revista, mais voltada para as crianças, se a gente também tem um projeto para ter isso, a história de Novo Hamburgo nesse formato, né, também mais à frente, para que não, para que chame ainda mais, que aproxime ainda mais, né, especialmente dos pequenos. Tem um trabalho, essa revista, casualmente, estou com ela aqui, né, eu estou, quando eu mudei, eu estou, sei lá, junto, eu acho que é um trabalho meritoso, mas, no Uruguai, por exemplo, é um país muito menor do que o nosso, e as cidades são muito menores do que as nossas no Brasil, mesmo as cidades principais, tu tem um conjunto de publicações, que é a história de cada município em quadrinhos, né, então, tu tem um olhar que parece, que para nós é secundário o brasileiro, no geral, sim, mas o que me, mas o que me parece também, por exemplo, tu tens uma, uma diretriz de cima para baixo, que muitas vezes não acontece aqui, né, por exemplo, eu trabalho muito com projetos na área da educação, os meus projetos de lei aqui na Câmara, e a gente vê, por exemplo, tá bem, pelo menos a secretaria dentro do município, tem um trabalho, né, que realmente é, a gente vê uma sintonia, né, porque nós temos uma secretária no município de educação que é da área, que é servidora do município, que é professora, que tem mais de 35 anos de área, né, só que aí tu vê a nível de Estado e a nível nacional, pessoas que não são da área, né, que estão à frente de uma secretaria de educação do Estado ou que estava à frente do Ministério da Educação, que nunca propôs um debate mais do que ideológico, né, o debate não tem que ser ideológico, né, não tem que ser comunismo, capitalismo, até que o comunismo em si, ele acabou, nós temos exemplos muito pontuais, né, quer dizer, ou ficar brigando com os chineses no meio de uma pandemia, quer dizer, existe uma coisa muito maior do que isso, né, que é de fato pensar a educação e propor questões para a educação. Não sei exatamente o caso do Uruguai, mas o caso do Uruguai, quando você nos traz, claro, é um país pequeno e tudo mais, mas se existe em cada município algo assim, é porque provavelmente houve de cima para baixo um projeto de realmente transformar isso de forma mais didática, né, e levar isso aos alunos, né, você pensar educação, né, você pensar conteúdos de educação, né, que é o que realmente quem está acima tem que pensar, tem que debater e tem que fazer, né, isso é muito importante, e isso também às vezes falta, né, aqui no Brasil. Então, como falta, a gente acaba, digamos, como você colocou antes, questões muito pontuais, né, e poderiam ser maiores, né, porque a gente sabe que mesmo com problemas que existem no orçamento, nos três níveis, né, o orçamento da educação, ele é um enorme de um orçamento, né, mas precisa ser bem investido em questões pontuais, né, quer dizer, em questões pontuais, pode-se buscar uma questão pontual e ampliar ela, né, agora, deve-se pensar não doutrina, ideologia, ah, eu gosto desse, eu não gosto desse, isso aqui é, de fato, algo muito maior que isso, que é realmente conteúdo, né, com pessoas que transformam conteúdo, com pessoas que fazem conteúdo, né, isso a gente sente muitas vezes, né, isso ainda é um caminho que temos que percorrer quando a gente fala do poder público, quando a gente fala, né, de muitos também dos nossos agentes públicos. É, mas muitas vezes o que acontece é que a medida que nós temos uma educação eficaz em que faz com que o estudante se abra uma pluralidade cultural, e a pluralidade cultural é das mais diversas matizes, não só da questão do patrimônio, como a gente está falando aqui, mas a questão da arte cênica, da arte esplástica, próprias audiovisuais, né, que estão muito... no momento da população aberta para isso, nós passamos também a ter um indivíduo que depois ele vai consumir produtos culturais sem criar uma distinção de que isto é gratuito e isto é pago. Porque não adianta tu teres um mercado livreiro, por exemplo, com produtos bons, se a população compra também esses produtos. então é um processo que, como tu mesmo dissesse, não é ideológico, é tu abrir os olhos da população para que ela tenha condições de consumir as várias matizes culturais sem nenhum valor de eleição, se é antigo ou se é novo. Parece que está faltando não é só um patrimônio, manter o patrimônio cultural histórico, patrimônio cultural material e imaterial, mas que nós mandamos um olhar das nossas crianças abertas, um olhar aberto para todos os tipos de matizes e não só muitas vezes eu não quero fazer de forma alguma um olhar preconceituoso, mas às vezes me parece que o Brasil se prende muito no esporte, faz mal feito, infelizmente, porque a área do esporte não tem o financiamento que infelizmente poderia ter, mas é a vida da bolinha de futebol e a esperança de um dia ganhar milhões no campo do gol, e isso me parece uma perda do nosso país. Sim, sim, e mesmo essa questão, como eu digo, que muitas vezes vai para um lado ideológico, não só assim de às vezes grupos que estão no poder ou de partidos, mas até ideológico no sentido assim, muitas vezes não é possível fazer um debate, por exemplo, sobre a contribuição dos alemães, sobre a escravidão, sobre temas difíceis às vezes de tratar, mas necessários, ou a questão dos indígenas, sem que haja, parece que você tem que amar ou até odiar alguns grupos, e isso é muito ruim, porque bem, nós somos todos seres humanos, nós temos raízes diferentes, mas no caso aqui todos somos brasileiros, e assim, por exemplo, está bem, o indígena é o habitante natural dessa terra, mas aparece que às vezes o cara dizer que o indígena é o habitante natural dessa terra, ele já tem que ir para uma defesa ou para uma contrariedade, não, é você avaliar toda a complexidade, só que isso a gente precisa informação, conhecimento, e a gente precisa de que quem está na ponta, não só o professor, muitos políticos dizem hoje no Brasil, ah, mas o problema é o professor, não, mas peraí, se o político chega e já diz que o problema é o professor, ele também é um problema, porque ele não pode achar que o problema é o professor, ele tem que ver, tentar detectar qual é o problema, ou o que está acontecendo, ou porque que ele acha que o professor é um problema, digamos assim, e ele poder sim, ele dá instrumentos, ele dá conhecimento, ele dá conteúdo, ele abrir essa, porque tem alguns problemas, mas eles são muito pontuais, a maioria dos professores são bons professores, são excelentes professores, só que falta uma série de elementos, quando se lida com educação, ou às vezes falta para o professor, ou às vezes não falta para o professor, tem municípios onde a educação nesse Brasil, nesse Brasil afora, aí tem lugares onde é muito complicado e onde é excelente, né, então, às vezes falta para o professor, às vezes não falta, mas aí falta na ponta, falta para o aluno, né, a gente vê nessa história de pandemia aqui, mesmo na nossa região, municípios que conseguiram, né, meio que levar a todos, né, e outros não, né, então, mas assim, o que que nós precisamos, qual é o debate que tem que ser feito, eu penso assim, que o debate, como mesmo você colocou, ele é muito amplo, né, e a gente tem que deixar, a gente tem que ensinar, a gente tem que levar o conhecimento, né, porque se a gente já faz um juízo de valor, que pese que, claro, todos nós temos a nossa construção, né, pessoal, familiar, né, tudo, tudo, mas assim, mais do que isso, né, a gente poder levar, né, só que, quando tu tem ações a mais, quando tu tem esse plus, né, quando tu tem esse, que o poder público também pode dar, o privado também, mas em si o poder público pode dar, você tem, porque a escola, por melhor que ela seja, por melhor que ela seja, a escola às vezes vai passar algumas linhas sobre determinados conteúdos, né, porque não vai ter tempo para que o aluno acesse o demais, né, então esse plus, quando você oferece, oferece um curso, uma palestra, algo pela internet, né, um livro que pode ser impresso, pode ser um e-book, né, mas você ajudar a, a conteúdo, né, e como acessar esse conteúdo, e como fazer com que esse conteúdo, a minha visão também, abra a mente das pessoas, né, e não feche numa, numa redoma, né, esse é o problema aqui no Brasil, muitas vezes, né, quando algumas situações, elas vão, assim, muito, e a educação é muito maior que isso, né, é muito mais ampla. Quem está nos ouvindo, pelo amor de Deus, o Denis falou, o Felipe, que fala de migração alemã, você está falando de educação, cultura política, mas eu acho que aí que está um ponto que é importante, importante, muita gente associa a questão da herança, né, dos teutobrasileiros, a herança dos alemães, sempre associado a casinha em Chaimel, a cuca, essas figuras alegóricas, né, e muitas vezes, não se dá conta que um dos maiores patrimônios deixados pela imigração alemã foi a educação, né, a inscrição de escolas nos municípios, a cultura bilingüe, a questão da família, a manutenção dos espaços da cidade, o Thomas fazendo aqui é uma festa, né, mas o que é exatamente tu teres uma cidade que tu te sente bem em estar na cidade, os jardins, a natureza, a opção da música, sociedades recreativas. Então, assim, eu queria te perguntar, o que que tu vê na atualidade sendo preservado desses valores que não sejam exatamente aqueles que são estereótipos da cultura alemã? Que valores tu enxerga que os jovens, jovens aqui, tu falando entre 18 e os seus 60, vou botar no grupo dos jovens, tá? Sim. O que que essa juventude alargada preserva de tradição e de valores alemães que não sejam, principalmente no Vale dos Sinos, onde é que tu atuas, né, que não sejam exatamente o estereótipo da cultura alemã? Olha, o que não é o estereótipo, mas eu ainda encontro em muitas pessoas, a gente ainda encontra, não só eu, digo assim, se você perguntar, os descendentes desses alemães aqui no Vale dos Sinos, outras regiões também, mas aqui, tu tens toda uma uma questão, muitas vezes, empresas familiares, tu tens a preservação, às vezes, se não é do idioma, se não é do dialético, mas de questões importantes culturais, né, para essas pessoas, né, essas famílias, né, mesmo a gente tem festas de famílias que também trazem um pouco essa, essa, digamos, preservação um pouco, né, mesmo que a festa de família hoje, ela acaba sendo uma, assim, ah, tem meu sobrenome, é parente, eu vou festejar, e talvez eu nem sei muito detalhado a árvore genealógica, né, mas as pessoas cultivam isso, é bonito isso, né, é meio que substituir um pouco o kerp, e mesmo que, às vezes, as pessoas trazem elementos pra dentro dessas festas de família que acabam sendo bem folclóricos, né, ah, vamos contratar a bandinha por causa da festa de família, porque todo mundo é alemão, né, ou, mas assim, a gente vê isso, sabe, até essa questão educacional, cultural, né, muito, questão familiar, né, depois a gente tem que ver que, tanto a igreja católica quanto a igreja de confissão luterana, teve um grande desenvolvimento aqui no sul, né, e produziu profissionais, produziu, tá bem, no início produzia mais religiosos, né, mas depois tem uma gama, quer dizer, são escolas importantes, quando a gente fala de escolas de Porto Alegre, São Leopoldo, Novo Mundo, outras regiões, que tem mais de 100 anos, muitas delas, né, voltadas à educação, né, geraram, educaram gerações, né, hoje, então, profissionais em diversas áreas, né, que devem também um pouco da sua formação a essas instituições, né, então, isso eu vejo, assim, que se a gente não falasse de comida, né, de bandinha, né, às vezes até de uma roupa típica, eu falaria isso, assim, a diversidade cultural, educacional, a formação dos indivíduos e de gerações relacionadas a essas instituições que as famílias ou que as igrejas trouxeram, né, da Europa, especialmente da Alemanha, do Velho Mundo, então, assim, do Velho Continente, e que é muito presente aqui, né, porque se a gente olhar, por exemplo, uma Fevale, mesmo sendo uma, uma, digamos, uma instituição que não tem uma, uma bandeira, digamos, religiosa, né, como... Exato, né, mas se a gente olha os nomes, quase todo mundo, família de origem alemã, que fundou, que criou, né, se a gente pega uma Unicinos, que é jesuíta, católica, bem, também jesuítas alemães, né, se a gente pega uma Ubra, também, Missouri, luteranos, dos Estados Unidos, mas a origem também alemã, quer dizer, então essa, ou a escola sinodal, que é muito importante, né, a faculdade de teologia, a escola ali no entorno, as editoras que produziram, o material que é produzido ainda hoje, né, por essas editoras, né, então, eu vejo que isso são raízes muito fortes, porque quando a gente, e lá no início do século XIX, os alemães foram muito responsáveis pela, pela prensa, pela imprensa, pelos periódicos, né, de forma muito intensa. pode fazer um resumão, se é possível dizer, que a comunidade teutobrasileira sempre, começando pelos alemães natos, depois seus descendentes, descendentes, se preocuparam muito com a gemeinde, né, com a comunidade, e isso, pelo viés religioso, ou pelo viés humanitário, ou pelo viés meramente de responsabilidade social, né, a gemeinde era o elemento forte, e me parece que ainda hoje, mesmo quem não fala alemão, quem não se vê com essa identidade alemã, tem esse valor da gemeinde, um produto da sua, da herança dos seus antepassados, né, e isso não é uma questão meramente de sangue, é uma questão de que o município de Novo Hamburgo, que hoje é extremamente miscigenado, carrega em todos os seus munícipes, um tanto dessa preocupação com a comunidade, e isso acontece em São Leopoldo, isso acontece em Dois Irmãos, isso acontece, inclusive, em Porto Alegre, já que em Porto Alegre foi a grande capital alemã, né, até a metade do século passado, então, me parece que às vezes, os nossos caríssimos colegas, que temem pela perda dessa identidade alemã, muitas vezes não se dão conta de todo esse valor que é o brasileiro presente no dia a dia de cada um, que não é só a guia, né, que não é só o... linguiça, chope, e que não é só o chapeuzinho da Oktoberfest, que, por sua vez, foi importado nos anos 70, 80, né, e que hoje simboliza mais a cultura alemã do que realmente o que vieio com os imigrantes, né. É, porque assim, em que pese que eu acredito que o idioma, ele é o maior elo, né, ele é o maior laço de permanência, né, de tudo isso, né, mas assim, eu digo, vamos dizer, pela minha família, meus pais e meu sogro e minha sogra, eles não ensinaram, né, pra mim, pros meus irmãos, e no caso, minha sogra e minha sogra, pra minha esposa e pra minha cunhada, o idioma alemão, né, e depois todos nós estudamos o idioma alemão, e hoje temos proximidade, claro, também teve toda essa questão do meu amor pela história, né, da busca da nossa família e das raízes, mas assim, o quanto nós conseguimos nos aproximar desta cultura, é, através do idioma, né, e aí até vivenciá-la de forma mais ainda intensa, né, porque seja às vezes indo pra Alemanha, seja recebendo pessoas aqui, né, e a descendência aqui, tá bem, eu não tenho uma proximidade com o dialeto, mas eu entendo uma boa parte do dialeto, né, e quando a gente vai ao interior, a gente percebe essa integração que a gente pode ter pela questão do idioma, né, mas tem também muitas coisas a mais, né, que como nós colocamos, são, é isso que a gente carrega conosco, é essa cultura, né, de familiar, né, e outras, porque realmente não são mais cidades aqui maiores, onde, eu sempre digo nas minhas palestras, né, nem precisamos colocar assim como se houvesse uma, uma, uma germanidade, tipo aqui dentro, assim, né, uma, mas assim, as bases são alemãs, né, as bases são germânicas, então, isso é importante a gente sempre ressaltar, dessas, dessas sociedades aqui, no entorno, né, essa contribuição teutro brasileira. Obrigado. Eu quero te agradecer pelo tempo que você está dispondo aí, você que a agenda está sempre bem cheia, né, e eu acho que isso vem do seu trabalho aí de família, de organização do teu tempo, porque, olha, conseguir escrever, fazer esse trabalho de vereança, de caras pessoas, e ainda ter família, né, eu ia mostrar aqui, ó, eu deixo tudo listadinho, ó, deixo tudo listadinho, aí dá pra, tudo organizado, né, isso me ajuda depois, né, e, não, e depois, por exemplo, hoje mesmo, né, é claro que a gente está num período atípico de pandemia e tudo, né, mas a gente tem até uma atividade com o pessoal da, com duas pessoas só, da comunidade luterana, né, depois fazer um atendimento mesmo lá, né, com toda a estrutura que é necessária, máscara, álcool gel e tudo, mas, assim, de ir a campo, de receber, né, que diminuiu um pouco esse período, mas as demandas de uma cidade, os problemas de uma comunidade, eles não, afindam, pelo contrário, né, eles até, se ampliam, nesse momento difícil que a gente está vivendo, né, então, realmente, esse olhar, de fato, que eu tenho e que me deixa muito feliz sempre de poder, claro, seja através de projetos, atendimento das demandas da comunidade, seja, é, da pesquisa, né, do trabalho dos livros e do compartilhamento, né, e da preservação dessa história. Então, obrigado, é muito feliz que a gente possa fazer outros, né, outras lives, outros momentos aqui, né, participar do teu programa e, assim, com certeza sempre dividir, seja em português ou em alemão, né, dividir essa história que é tão cara para nós, cara, porque está um pouquinho nos nossos corações, né, nos nossos pensamentos, né, um pouquinho, eu estou sendo até modesto aqui, né, conosco, né, com você, comigo e com as pessoas que nos escutam, porque é algo que nos motiva muito sempre, essa linha da teuto brasileira. E a gente acaba aqui o nosso bate-papo de hoje com uma lista de temas que foram sendo abertos, que a gente não pôde fechar, que permitiriam mais duas, três horas de conversa, tranquilamente. E que me alegra, porque mostra que a nossa cultura teuto-brasileira, a cultura alemã no Brasil, dentro das suas várias vertentes, ela está muito viva. O que muda é a perspectiva, é o ponto de vista, né, que nós não podemos levar como terra arrasada. Infelizmente, nós temos sim uma parte do nosso patrimônio material, uma parte da nossa bibliografia, em língua alemã, que está se perdendo por falta de uso, acaba se deteriorando nas nossas bibliotecas, a arquitetura caindo por falta de conservação. E isso, obviamente, a gente teme que vá piorar, e a gente fica triste. Mas a gente também não pode perder a esperança, porque a gente vê muita coisa boa sendo feita, muita coisa legal sendo feita, e que muitas vezes não tem a parja preto, vermelho, dourado, né, de migração lá em cima, que as pessoas não reconhecem como sendo produto desta comunidade. Então, eu acho que aqui a gente consegue conversar muito sobre isso. Obrigado. E eu queria que tu deixasse a tua fala final, para a gente poder deixar os nossos ouvintes seguirem vendo outros livros sobre esse tema, já que a internet tem aberto muitas portas para isso. Sim, obrigado, Denis, também, porque essa troca, né, esse compartilhamento de conteúdo, de ideias e das nossas vivências, que é muito importante. Transmitir também um abraço para todo mundo que nos acompanha, para aqueles que também não estão acompanhando, mas logo vão acompanhar, né, no momento em que, porque isso roda, vai indo pela internet. Então, um abraço a todos e até uma próxima. E convidou a todo mundo, né, que queira, né, nosso Boletim de Arrute, toda quinta-feira na Rádio Imperial FM de Nova Petrópolis. Também temos a alegria aí de várias rádios do interior, do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, estarem agora compartilhando aí alguns áudios esporádicos que nós fizemos também, que nos pedem, nos convidam, né. Então, quem ouve o Boletim de Arrute por outras rádios, fica muito contente também. E lembrando, obviamente, né, que ler é importante. E, por isso, né, vejam a bibliografia do Felipe, né, do trabalho que ele tem, não só do seu município, muitas vezes essa pessoa mora no município e tem um livro que você escreveste, né, mas também vai ser a história dos demais municípios e também tu tens alguns volumes ligados à história cultural, né. Então, temas não faltam em 20 volumes, né. Se quiser ver, por favor, vamos deixar até à disposição. Felipe, eu sei se tu tens um link com todas as tuas bibliografias. Eu prefiro que as pessoas possam, então, acompanhar pelo próprio Facebook hoje, né. Então, digitando lá, Felipe Kuhn-Brown. Tem a nossa página, tem os nossos perfis. Pode me adicionar em qualquer um dos perfis, né. Às vezes um tá lotado, mas a gente pode... A gente vai postando diariamente ou semanalmente conteúdo também do trabalho parlamentar, mas também no trabalho de pesquisa, no trabalho de divulgação dessa história, né. Tem o blog, que tá um pouquinho desatualizado, mas em breve vai ser bem atualizado, vai ter bastante conteúdo novo, né. Novidade trazendo história, né. Que é o memoriadopovoalemão.blogspot.com e tem também, bem, colocando ali a página e o perfil, as pessoas podem, sim, acompanhar ainda mais de perto e trocar ideias, experiências e material e conteúdo. Um grande abraço e espero que vocês todos sigam, né. E aquela frase de sempre, se quiser lá, curtir o nosso vídeo, repassar pros amigos, né. Olha, gostou do Felipe? Ah, passa, não conheci o Felipe ainda. Passa adiante pros amigos, porque essa é uma forma da gente poder disseminar a cultura. Um grande abraço e esperamos vocês para um próximo vídeo.